Gente, a partir de agora, aqui em Mato Grosso do Sul, pacientes podem ser transportados por equipes de socorro do Corpo de Bombeiros e do SAMU para hospitais particulares. Acompanhe a reportagem. Lei estadual sancionada na semana passada estabelece as normas para encaminhamento de pacientes aos hospitais particulares por equipes de socorro do Corpo de Bombeiros e SAMU. Neste caso, haverá o transporte para estas unidades quando o cidadão tiver plano de saúde. A nova legislação trata dos casos de atendimento emergencial dentro de Mato Grosso do Sul. Os pacientes poderão solicitar às equipes de salvamento este encaminhamento ao hospital particular. Este procedimento, no entanto, estará condicionado à decisão do médico regulador. O Estado não terá responsabilidade sobre qualquer ônus decorrente do encaminhamento do paciente ao hospital privado. Este projeto de lei foi apresentado pelo deputado estadual Antônio Vaz na Assembleia Legislativa. A proposta foi aprovada pelos parlamentares, se tornando lei agora estadual. Mas em Três Lagoas, essa lei já existe desde 2019 e é de autoria do vereador André Bittencourt. Nossa, eu fico muito contente em saber que tivemos um representante estadual que olhou a lei de Três Lagoas, tendo em vista que era uma situação que a população padecia. Um acidente grave, às vezes a pessoa que tinha o acidente tinha um plano de saúde e acabava afogando o UPA, acabava afogando o SUS. Então, o SAMU levava para lá para depois, ela definia um dia. Agora não, depois dessa lei aprovada, o SAMU já pode levar diretamente para o plano de saúde dela, onde isso gerou para desafogamento do atendimento do SUS. Então, isso foi muito importante para Três Lagoas e agora o Estado inteiro vai poder se beneficiar com essa lei, tendo em vista que um deputado estadual olhou essa lei e viu que era importante para o Estado inteiro. André Bittencourt comenta que a legislação garante o melhor atendimento para o paciente, bem como para o Sistema Único de Saúde, o SUS, nesse caso para a UPA, para onde são levados a maioria dos pacientes. A partir de agora, o paciente mesmo com plano de saúde pode ser encaminhado para uma unidade particular. Sim, independente de ela ter plano de saúde ou particular, fica a critério do acidentado, que é um momento ali que não tem como ela definir. Ela não tem como, no momento único ali que ela está acidentada, ela pode simplesmente falar que ela quer ir para o atendimento ou para o SUS ou para o atendimento que seja da critério dela. Então, isso é importante, igual eu falei, isso é importante para desafogar o SUS e para desafogar o UPA, porque é lá que é levado todos os pacientes acidentados. Dessa forma, e todos sabem que o UPA, quando chega algum acidentado, ele para todo o atendimento, ele para todo o seu funcionamento normal para atender o acidentado. Então, isso já gera em Três Lagoas um melhor atendimento, tanto no UPA como também desafoga o SUS. Então, por isso que eu sempre falo que isso ajudou a desafogar muito a questão do UPA, do atendimento mais rápido, porque quando chega um acidentado lá, infelizmente, todos têm que parar para fazer o atendimento ao acidentado, que é uma emergência muito maior.